Olá pessoal! Olá pessoal, eu sou Inara, do Pouso Tarema Ué. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas atuais. Na 11ª aula do curso, vamos aprender como desenvolver um projeto ou programa de rede mais de forma justa e inclusiva. Conheça os principais aspectos envolvidos no desenvolvimento de um projeto ou programa de rede mais. Entenda como os créditos de carbono são gerados, o papel que eles desempenham no combate às mudanças climáticas e os processos rigorosos que garantem sua validade e rastrabilidade. O episódio vai ajudar você a navegar de maneira informada pelos mercados de carbono, protegendo direitos e promovendo práticas sustentáveis que valorizem conhecimentos e culturas ancestrais. Um crédito de carbono é um certificado que representa a redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono ou outro gás de efeito estufa da atmosfera. No contexto de rede mais, esses créditos são gerados principalmente a partir de projetos que evitam o desmatamento e a degradação florestal em áreas que, de outra forma, estariam sob ameaça. Dessa forma, contribuem para a compensação das emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Para aprofundar esse assunto, vamos chamar o Vitor Solviati. Ele é biólogo e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. A geração de créditos de rede aqui no Brasil envolve várias etapas. Desenvolvimento do projeto. O primeiro passo é a elaboração de um documento de concepção do projeto, DCP, que detalha as ações previstas para evitar o desmatamento ou a degradação florestal, além de quantificar as reduções de emissões que se espera alcançar. Este documento deve incluir uma linha de base, que é a projeção de emissões que ocorreria na ausência do projeto e as metodologias para monitoramento e verificação. A validação. Uma entidade independente, conhecida como validadora, revisa o DCP para garantir que ele esteja em conformidade com os padrões internacionais de certificação como o Verify Carbon Standard, DCS, ou o GOND Standard. A validação assegura que o projeto é adicional, ou seja, que as reduções de emissões não ocorreriam sem a implementação das atividades previstas no projeto. O registro. Após a validação, o projeto é registrado oficialmente em uma base de dados de um padrão de certificação reconhecido. Esse registro é essencial para a rastreabilidade e credibilidade dos créditos de carbono gerados. Monitoramento e verificação. Periodicamente, as emissões são monitoradas e registradas em relatórios. Esses relatórios são, então, verificados por uma terceira parte independente para garantir que as reduções foram reais e que o projeto cumpriu seus objetivos. Esta etapa é fundamental para assegurar a integridade dos créditos de carbono emitidos. Emissão dos créditos. Com a verificação concluída, os créditos de carbono são emitidos e recebem um número de série único, garantindo sua rastreabilidade. Esses créditos podem, então, ser vendidos para empresas ou indivíduos que desejam compensar suas emissões de carbono. Os créditos de carbono são comercializados em mercados específicos e funcionam como plataforma de venda e compra desses créditos. Para entender como esses mercados funcionam, é importante conhecer as diferenças entre os mercados regulados e voluntários. Além disso, compreender os atores envolvidos e os desafios que podem surgir, especialmente para povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia. Mercados regulados. Também chamados de mercados de carbono obrigatórios. São estabelecidos por governos e regidos por leis que impõem limites às emissões de gases de efeito estufa para empresas e setores. Se uma empresa não consegue reduzir suas emissões para dentro do limite estabelecido, ela pode comprar créditos de carbono para compensar o excesso. Esses mercados seguem o modelo cap and trade. O governo define um limite máximo de emissões permitidas para cada setor. Esse limite é reduzido ao longo do tempo, pressionando as empresas a reduzirem suas emissões. Trade. Comércio. Empresas que conseguem emitir menos do que o limite podem vender suas permissões excedentes para outras que não conseguiram cumprir o limite. Isso cria um incentivo econômico para a redução de emissões. Mercados voluntários. Ao contrário dos mercados regulados, os mercados voluntários não são obrigatórios e funcionam com base na iniciativa das empresas ou indivíduos que desejam compensar suas emissões de carbono por conta própria. Esses mercados são especialmente relevantes para empresas que buscam demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e para organizações que querem apoiar projetos de conservação. Nos mercados voluntários, os créditos de carbono geralmente precisam seguir metodologias reconhecidas internacionalmente, como o Verify Carbon Standards, PCS, que estabelecem as regras e os critérios que os projetos devem cumprir para que as suas reduções de emissões de carbono sejam certificadas e tenham credibilidade no mercado. Os mercados de carbono envolvem várias partes interessadas, cada um com um papel importante na criação, certificação, negociação e compra de crédito de carbono. A seguir, confira uma tabela com os principais atores e suas funções no mercado de carbono. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que o Brasil é um país dos povos originários, especialmente dos indígenas. Qualquer atividade que a gente desenvolve no território, a gente tem que ter a consulta para essas comunidades, mas acima de tudo, é o saber e toda essa construção que eles têm para nos ensinar. Então, é importante que eles sejam os atores principais nesse processo, porque todas as etapas iniciais, intermediárias e finais, elas serão, certamente, serão feitas por eles e terão participação deles. Então, a gente chega num momento que não é só consultar, mas na minha interpretação, é pedir a permissão que nós deveríamos ter pedido lá atrás, quando chegaram aqui e disseram que descobriram o Brasil, que na realidade já estava descoberto. É importante ressaltar que as comunidades têm uma capacidade de desenvolver ações, projetos bem grandes. Eu acho que se você conseguir introduzir nas comunidades uma etapa de planejamento e de construção, eu não tenho dúvida que o resultado será maravilhoso. Então, a comunidade tem essa capacidade, a gente já tem aí vários projetos que as próprias comunidades assim fazem e que têm desenvolvido com muita mestria e, de uma certa forma, têm gerado um resultado bem interessante. Se a gente for olhar projeto, por exemplo, voltado para a socioeconomia ou projeto voltado, olhando para as populações tradicionais, Eu gosto muito de trazer o exemplo de usar os produtos que eles usam como medicação, remédio ou como fitoterápicos, que é uma questão não só ancestral, mas é de conhecimento. Isso é um exemplo de que, de fato, é importante que eles se envolvam e participem diretamente na execução desses projetos. Ter um parceiro, e a gente sabe disso, que qualquer projeto feito a várias mãos é muito mais interessante. Então, quando você traz o seu conhecimento e se alia ao conhecimento tradicional da comunidade, em forma de parceria, o resultado, para mim, não será outro, a não ser de, de fato, conseguir alavancar as ações que estão sendo feitas ali e, especialmente, respeitando que, muitas vezes, a gente tem um conhecimento técnico, mas ele não é suficiente se o conhecimento tradicional e o saber milenar não andarem juntos. Então, quando a gente tem um parceiro que está ali caminhando e os dois se complementam, certamente o resultado será aquilo que a gente espera, um resultado de melhorar, de impulsionar e de fazer com que aquela comunidade se desenvolva dentro daquilo que ela, de fato, acredita. Eu acredito que, em alguns momentos, é importante você até levar o conhecimento, quando a gente está falando, especialmente quando a gente fala de RED, que é, a gente precisa internalizar que é uma narrativa ainda muito nova, que as comunidades ainda não têm o devido conhecimento do que, de fato, isso quer dizer. A gente precisa transformar isso, primeiro, numa linguagem mais adaptada para a realidade da comunidade, mas quando você tem esse olhar como organização que chega na comunidade do terceiro setor e você tem esse papel de conduzir e de esclarecer e de fazer com que essas comunidades estejam no mesmo nível de conhecimento que o seu, então isso, de fato, vai gerar um resultado positivo. O que você não pode, como organização do terceiro setor ou qualquer outra organização, é, de uma certa forma, fazer com que as comunidades fiquem dependentes daquilo que você faz. Eu acredito que você gera um resultado para aquela comunidade quando, de fato, você investe na sua autonomia para que, no futuro, eles possam conseguir caminhar e avançar naquilo que eles desejam e que eles consideram que é importante para eles. No Equador, o programa Sócio Bosque se destacou como uma importante iniciativa de Rede Mais, que envolve diretamente comunidades indígenas e afro-equatorianas na conservação de florestas e outros ecossistemas. Criado em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente do Equador, o programa oferece pagamentos anuais às comunidades em troca do compromisso de não realizarem atividades agrícolas, florestais ou de caça, em áreas determinadas por um período de 20 anos. Esses recursos são investidos em atividades comunitárias, que variam desde a contratação de guardas florestais até a construção de infraestrutura local e a criação de fundos para saúde, educação e emergências. Assim, a governança comunitária é fortalecida, promovendo o desenvolvimento sustentável. Os resultados do programa têm sido positivos, com estudos indicando uma significativa redução nas taxas de desmatamento nas regiões onde o Sócio Bosque é implementado. Entre 2008 e 2016, a taxa média anual de desmatamento nos distritos participantes caiu drasticamente em comparação com o período anterior e com regiões onde o programa não está presente. Além disso, o programa tem sido amplamente aceito pelas comunidades envolvidas, com 96% dos beneficiários expressando aprovação. Essa aceitação não se deve apenas às melhorias econômicas, mas principalmente ao fortalecimento da gestão territorial, à proteção contra invasões externas e ao incremento do trabalho comunitário, que são elementos-chave para o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas de Rede Mais. No entanto, desafios ainda permanecem. A falta de assistência técnica adequada e de fundos de crédito, além de conflitos internos sobre o uso dos recursos, foram identificados como obstáculos que precisam ser superados. Embora o programa tenha observado uma significativa participação das mulheres nas atividades financiadas, foi apontada a necessidade de ações mais direcionadas para apoiar iniciativas lideradas por mulheres. Chegamos ao fim do nosso 11º episódio. Antes de ir, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. Quais são os passos que uma comunidade precisa seguir para desenvolver um projeto de Rede Mais? Desde a criação do plano para proteger a floresta até a obtenção dos créditos de carbono que podem ser vendidos. Porque é importante que o projeto de Rede Mais da sua comunidade seja revisado e aprovado por uma entidade independente. e como isso ajuda a garantir que o projeto seja confiável e respeitado no mercado de carbono. O acesso eu vou ler aí no meu talão é ano. Obrigada, pessoal. Até a próxima. O curso Rede Mais Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Fundação Amazônia Sustentável e Fundação Amazônia Sustentável e Fundação Amazônia Sustentável.